Tá achando que é só você que faz gostoso Seu ego tá elevado demais Você não presta e eu sou orgulhoso Errou comigo, eu não volto atrás Nunca foi amor, você nunca me amou Se hoje eu tô gelado, foi você que me esfriou Nunca foi amor, você nunca me amou Agora assume as consequências Eu nunca mais vou te botar Pode chorar, bebê, pode implorar Já coloquei no teu lugar Outra pra sentar, outra pra sentar Eu nunca mais vou te botar Pode chorar, bebê, pode chorar Já coloquei no teu lugar Outra pra sentar, outra pra sentar Eu e a novinha, construímos nossa história Era sexo do dia, era sexo da hora Mas começou a pecar demais Achava que ia me snobar e eu ia Agora chora porque eu tô de meia alta Quando fui ver era tarde, perdeu um cara da hora Passagem de ida, juro que não vai ter volta Perdi uma namorada, arrumei 10 que é mais gostosa Eu nunca mais vou te botar Pode chorar, bebê, pode implorar Já coloquei no teu lugar Outra pra sentar, outra pra sentar Sabe que eu tô desblocada, adaptada e meiota Você que ama as malas e também quis ir embora Essas crises de ciúme é foda Eu tô cansado de pé, que fofoca Hoje tem várias morando embaixo desse teto Sabe aquela da novela, eu botei o confesso Não aguento a pressão da indecisão em que atacam o processo Você pode levar tudo, mas você eu não quero Eu nunca mais vou te botar Pode chorar, bebê, pode chorar Já coloquei no teu lugar Outra pra sentar, outra pra sentar Eu nunca mais vou te botar Pode chorar, bebê, pode implorar Já coloquei no teu lugar Outra pra sentar, outra pra sentar Eu nunca mais vou te botar Pode chorar, bebê, pode chorar Já coloquei no teu lugar Outra pra sentar, outra pra sentar É o Díder Pereira, original Outra pra sentar, outra pra sentar 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 Outra pra sentar, outra pra sentar